É mudar a sociedade do jeito que a gente quer Participando sem dever de ser mulher Porque a luta não é só dos companheiros O cenário de troca de experiências das mulheres atingidas por barragem da Amazônia faz parte do projeto que nós, o MAB, vem executando aqui na região do Tapajós em parceria com a Cristian Eide e com o apoio da União Europeia Esse seminário vem para cumprir uma das demandas do projeto que é reunir mulheres da Amazônia para discutir as violações que ocorrem no processo de construção de barragem A gente era assim, tipo, eu no meu caso, lá no meu sítio Eu fazia doce caseiro, que a gente tinha gado de leite, né? Fazia iogurte caseiro Eu vendia muito galinha A gente fazia coisa artesanal para vender Mas aí com as usinas saímos de lá Fomos para uma comunidade totalmente desconhecida Lá a gente já não tinha essa fonte, já não tinha o leite para fazer um doce Não tinha como criar a galinha lá o suficiente para a venda Também temos relatos de prostituição Crianças que morreram durante a construção da barragem Pelo fato de ter... aconteceu uma praga de mosquitos, envelenamento da água Então teve esses relatos de crianças morreram Também pessoas entraram em depressão Outros não tiveram como sobreviver depois porque perderam suas terras É um dos primeiros impactos que a gente está sofrendo lá na comunidade É a chegada das firmas, as empresas que estão instaladas na comunidade E com isso se dividindo a população Porque muitos lá acham que isso é um desenvolvimento, né? Que eles estão chegando, estão levando, eles tendo emprego para muitos lá E com isso eles ficam revoltados com os que não aceitam a chegada das empresas lá Pois a vitória vai ser nossa com certeza As mulheres no processo de construção da barragem são as que mais sofrem Porque são as mulheres que cuidam da família E nesse contexto são as que menos são consideradas Então esse seminário, um dos objetivos é esse Que as próprias mulheres que já sofrem as violações em outras barragens Como no Madeira e que estão vivendo hoje em Belo Monte Possam vir aqui trocar as experiências com as mulheres que ainda estão no processo de estudo Das barragens que estão sendo ameaçadas Como é o caso das barragens do Tapajós e de Marabá Para relatar como é que tem sido, como é que elas viveram lá Como é que elas podem, o que é que as mulheres têm que fazer Para não vivenciar as mesmas violações que ocorreram nas outras barragens Durante esse seminário também nós vamos estar fazendo a exposição das arpilheiras Que é um trabalho que o MAV vem desenvolvendo a nível nacional Que é uma técnica chilena Que aqui na região do Tapajós nós temos feito principalmente através das oficinas Que nós realizamos durante todo esse ano aqui na região E as mulheres também já estão começando a despertar, a participar, a entrar no movimento Com esse trabalho das arpileiras está sendo muito importante na comunidade Porque é onde não é só o bordado Mas sim é uma história onde elas começam a entender o processo das coisas E com isso tentar se organizar e lutar Eu estou aprendendo muito, viajando Até mesmo nesse negócio de conversar, me abrir mais com as pessoas, ficar mais à vontade Eu acho mais importante porque elas estão aprendendo principalmente o direito delas Que as mulheres hoje elas são tipo assim escravizadas Que elas não saem de casa, elas não sabem direito Elas acham que o direito delas é estar só na cozinha Por isso o MAV vem intencionalizando o processo com as mulheres Porque só as mulheres conscientes, sujeitas no processo de luta São capazes de fazer a transformação e lutar pelos seus direitos Para mudar a sociedade, dizer o que a gente quer Participando sem medo de ser mulher Para mudar a sociedade, dizer o que a gente quer Participando sem medo de ser mulher Agua é energia Não sou a minha categoria Mulher, água e energia Não sou a minha categoria Mulher, água e energia Não sou a minha categoria